E você é quem? Eu sou o Rita Então galera, a única coisa que eu quero falar pra vocês Já vão deixando o seu like, se inscreve no canal E comenta aí, hashtag Amo minha família, beleza? E visitem também o canal dos meus pais Casados para sempre, Léo e Lau Se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Meu Deus O que nós queremos falar na verdade hoje Também aqui no nosso canal Que agora também é Léo e Lau Casados para sempre É que nós queremos falar sobre a criação dos filhos Como é importante você envolver o seu filho Como é importante você mostrar O amor para o seu filho Não só o amor de pai e mãe, mas também o amor de Jesus É verdade Provérbios 22.6 nos ensina que Ensina o caminho que teu filho Deve andar para que quando ele crescer Ele não venha se desviar Nós entendemos que essa parceria Com teu filho, seu pequeno Seja ele bebê, seja ele um pré-adolescente Seja ele um adolescente É muito importante É cientificamente provado, né? Já foi dito isso Que o caráter da criança Ele vem se formando até os 7, 8, 9 anos de idade Depois disso ele só vai agregando informações Como uma esponja Só vai uma somatória de atos De coisas que vão acontecendo na vida dele E que ele vai projetar isso no futuro Quando tiver lá com seus 15, 16, 17 anos Começa a pensar e andar com suas próprias pernas Por isso que nós dizemos que é fundamental Fundamental Essa parceria no acompanhamento Do crescimento do teu filho Nós sabemos que cada um Tem um modo de enxergar a família Cada um tem uma forma de viver Esses momentos especiais com a família Confesso que quando nós começamos A ter um maior entendimento sobre isso Muitas coisas foram revistas No nosso atuar diário com o Vitor Porque nós estávamos num momento de preparação Para outras coisas Outros trabalhos da empresa De outras funções que nós fazíamos E estávamos nos esquecendo um pouco Da criação do filho E nós começamos a perceber De algumas coisas que Deus usou Ele mesmo para dizer para nós Para sinalizar para nós Que paramos para pensar e dizemos Precisamos dar um pouco mais de atenção para o Vitão E a partir daí a gente começou a entender Que a participação em tudo que ele faz Tem que ter o dedão ali A ponta do dedo ali dos pais Exatamente para ensinar eles A forma correta de lidar com algumas situações Principalmente da vida espiritual Porque hoje nós vivemos num mundo Tão louco, tão tecnológico Em que não só ele Mas muitas das crianças da igreja Lidam também com aparelho celular Qualquer tipo de desktop E infelizmente estão se privando Daquilo que é essencial Para o crescimento na idade dele Que é a participação do Senhor No seu cotidiano Quer falar alguma coisa? É galera Então para vocês sempre ficarem com seus pais Sempre amados Para até eles ficarem vendo o Gagá Como assim? Vem Gagá A gente sempre tem que brincar com eles Dar vários beijinhos e abraços deles Sempre ficar brincando muito com eles E sempre amarelo com mais do que tudo Nesse mundo que há Mas também tirando Deus Porque aí a gente tem que amar mais ele Do que os pais Mas estão em segundo lugar Que assim ó Deus criou meus pais Depois eles criaram eu Mas como que eles me criaram? Na mão de Deus Então minha mãe me criou Graças a mão de Deus Aí tá Tá beleza Beleza foi Então gente Aproveitando essa parceria Na verdade Traga seu filho para perto de você Ensine Não seus filhos A irem à igreja Ensine os seus filhos A amarem Jesus Porque os seus filhos Eles não podem aprender A amar um lugar Eles tem que aprender A amar o dono do lugar Eu sempre tenho um versículo Que eu falo para o Vitor Que ele tudo pode O que? Naquele? Que ele fortalece Ele tudo pode naquele Que o fortalece Então é muito importante Você mostrar a direção certa Para os seus filhos É muito importante Você dizer para eles O tempo todo O quanto você os ama O quanto eles são preciosos Tem crianças que às vezes A gente vê no rostinho A carência E a gente percebe Que é a falta dos pais No dia a dia A falta dos pais No compartilhar A falta dos pais Dizer eu te amo Dizer eu te amo Gera vida Dizer eu te amo Quebra barreiras Dizer eu te amo Passa segurança Então diga isso para o seu filho Troque experiências com ele Troque figurinhas com ele Compre algo de figurinha Para eles E Playstation 4 É Porque sabe Mesmo sendo um filho É da hora Você ser um gamer também Porque tipo Meu sonho é ser Amar minha família Ser gamer E não ser dormioco Porque eu não gosto de ser isso Então é melhor a gente orar Porque a gente vê Que a gente é um grande desafio Pela frente Gente Mas brincadeiras à parte Cuide do seu filho Se aproxime Ouça o seu filho Tem momentos que às vezes Eles estão Deus está usando eles Para nos ministrar Não só naquilo que a gente faz Assim de falta Mas muitas das vezes Eu já estive triste E ao ouvi-lo Eu fui confortável Amém Glória a Deus Que fique cada vez mais Isso enraizado No nosso dia a dia A vida não é só ganhar dinheiro Não é só trabalhar E hoje Toda semente que você planta Na sua família Na vida do seu filho Da sua filha Você pode ter certeza Que amanhã vai dar um fruto Em nome de Jesus Vai ser um fruto muito próspero Um fruto que será multiplicador Mas tudo isso depende De como você orienta E como você cria os seus filhos Que em nome de Jesus Cada vez mais o Senhor Esteja na sua casa Te orientando Pai, mãe Te dando sabedoria Para que vocês consigam ir Cada vez mais longe Em nome de Jesus Fiquem na paz Até Tchau galera Tchau Tchau